Agora estamos aqui com Sandra Fernandes, a proprietária da Toda Esquina de Casa Forte. Sandra, eu queria saber como foi essa experiência de fazer esse apartamento maravilhoso aqui com Luciana. Primeiramente, boa noite. Obrigada. Queria agradecer, fazer um agradecimento especial para a Suzana Lobo por ter nos convidado para o apartamento dela, para conversar, bater um papo, falar um pouco da experiência que nós tivemos, uma experiência bem sucedida, né? Da parceria com a arquiteta Luciana Guiá. Então, é importante frisar, eu vou pegar um pouquinho do gancho da nossa campanha de 2012 que fala um pouquinho de amor mesmo, do amor que os clientes têm pela Toda Esquina, do prazer que nós temos em acompanhar um pouco da história, do sonho, da vida das pessoas, né? Então, assim, através dessas parcerias bem sucedidas com arquitetos, a gente consegue chegar na ponta, né? Que são as pessoas que estão realizando um sonho. Então, assim, no início do programa vocês puderam acompanhar como está lindo, né? Como... Não, e é verdade esse amor que você está falando, porque a Suzana falou logo, foi paixão à primeira vista quando eu estou na Toda Esquina e gostou dos móveis. Isso. Ela... eu sou um pouco suspeita em falar, porque eu acho que podemos usar esse apartamento como exemplo, porque é um sonho, gente, entrar na casa das pessoas, participar dessa realização, acompanhar passo a passo, executar o processo de serviço, né? Que são a montagem e, no final, a gente ter o prazer de ser recebido de braços abertos pelo cliente, pelo arquiteto, né? E poder falar um pouco do design, da qualidade, de uma fábrica que é pioneira, né? Que traz muita qualidade, é uma das maiores da América Latina, é a terceira maior da América Latina, ela tem 75 anos de história. Hoje, a Toda Esquina, ela está na casa de muitos brasileiros. Então, são 300 lojas espalhadas por todo o país. 2012, estamos lançando a linha Vida, a coleção Vida. Muito brilho, muita cor, muito tom leve, né? Como a Luciana Guiá falou. Então, ela usou, ela explorou muito a nossa laca, a nossa iluminação de LED, que é exclusiva. Ela usou os tons concretos, né? Tons brancos, que dá, né? Um ambiente aconchegante, sofisticado. Sofisticação, que é a cara da Suzana e do Joaquim, né? Então, nós que fomos felizes em poder tê-los como clientes em nossa loja. E eu sempre digo, planejar é preciso, por quê? Porque que comodidade e que conforto, estética, conforto e segurança que a Toda Esquina dá para os clientes, né? Sim. São quantos anos de garantia? A nossa empresa, como empresa, nós estamos há 18 anos no mercado. E garantia de fábrica, 5 anos. Poderíamos dizer que garantia é permanente, né? Porque sempre que um cliente precisa de uma Toda Esquina, a nível Brasil, ele vai poder contar. Afinal, a Toda Esquina é uma indústria que honra com compromisso, honra, inclusive, em atender o cliente em qualquer parte do Brasil, em qualquer época em que ele quiser contar com o apoio da Toda Esquina. Sabe o que eu gosto também da Toda Esquina, Sandra? É a velocidade. Como vocês fazem tudo. Vocês dão um prazo e vocês cumprem esse prazo. Acho que isso é bem importante também. Prazo é fundamental. Quando os arquitetos trazem o projeto pra gente, então a gente procura mandar pra fábrica. E a fábrica já manda tudo bem na medida, bem no corte. Alguns ajustes são necessários, mas a vantagem de comprar com móveis da Toda Esquina é que eles já vêm praticamente prontos, né? A Suzana informou que chegou aqui e começa a montar. São cavilhas, né, Suzana? E aí a coisa funciona mais rápido. E assim, o nível de qualidade, de acabamento e essa durabilidade que você falou também é colocado em evidência, né? Não só a pontualidade, mas assim, a duração do móvel, que é uma empresa que está evoluindo em evolução. Esse ano foi uma coisa muito especial. Nós, pela primeira vez, uma fábrica de móveis esteve presente em Milão. Então, todas as fábricas vão buscar tendências hoje. A Toda Esquina estava levando tendência. O Brasil está levando tendência pro mundo também, né? O Brasil, exatamente. Então, a Toda Esquina estava lá representando os móveis do Brasil. Então, foi assim, uma coisa muito importante pra nós. Parabéns, Sandra. Obrigada, Ana. Obrigada, Suzana e Joaquim. Obrigada, Luciana Guiá, por ter trazido mais essa obra, né, pra gente executar de milhares que a gente vai trazer pra vocês. E boa noite, parabéns pelo programa. Obrigada. Foi tudo muito lindo. Vamos lá encontrar as meninas agora? Vamos sim, vamos tomar um chazinho com elas. Vamos lá. Agora estamos sinalizando o programa Arquitetando. Eu não poderia deixar de agradecer a arquiteta que projetou, a Sandra Fernandes, que executou, e a proprietária, Suzana, que nos recebeu tão carinhosamente, com tanta elegância e conforto aqui na sua casa. Então, obrigada, Suzana. Obrigada, arquiteta. Obrigada, Sandra. Eu aqui agradeço vocês terem a honra de receber vocês, a Toda Esquina e Luciana Guiá, minha arquiteta. E quero também fazer um agradecimento a meu marido, que me pegou de surpresa e botou neste prédio o nome de meu pai. E eu, além de gostar de morar aqui, ainda amo mais, porque o apartamento se chama Comendador José Lobo. É muito bonito, merecido. Acho que o apartamento reflete toda essa alegria de viver de vocês. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Nada, só quando quiser. Nada, só quando quiser. A gente ama mudar com você. Let's have some fun. Toda Esquina I ain't talking about sticking up nobody. I'm talking about getting yourself a play. You can't get over in this world. Trying to outspot the man. You can't eat enough, but it won't feed you. I hope I'm... But it won't film your home. But... I don't want to go over it.